Como vocês já sabem, eu gravo na janela da minha casa, então vocês vão ouvir barulho de carro e um salão aqui com as mulheres, não para de conversar, e um vento. Então, por favor, ignorem isso, irmão. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o que a Pamela Lima me pediu. É um vídeo falando sobre os youtubers que eu gosto e o que me incentivou a criar o canal. Eu já falei o que me incentivou em algum vídeo, eu acho que foi no Bia Responde, mas eu vou juntar esses dois e contar uma mini historinha lá do começo. E é isso, eu espero que vocês gostem. Então, quando eu era mais nova eu tinha um sonho muito, muito grande de ser modelo comercial, que normalmente eu não trabalho por desfiles, mas poderia trabalhar também. E nisso eu ficava imaginando como que seria e eu ficava pensando assim, eu lá, aí um fotógrafo, uma mulher tentando colocar uma iluminação, uma pessoa ali, outra ali, pra ficar uma coisa bonita. E nisso eu ficava me sentindo com muita vergonha, muito tímida. Eu sou muito tímida até hoje. Então, e já foi um começo pra mim decidir criar um canal. Enfim, eu já até fui pra Belo Horizonte pra ir em uma agência, que eu não lembro o nome da mulher, que eu recebi um convite, mas acabou que não deu certo. Lá aí eu voltei. Enfim. Daí, eu, esse sonho foi diminuindo, diminuindo, até que chegou um dia em que eu comecei a acompanhar muitas meninas no YouTube, tanto nova como mais velha. E acompanho ainda a Ana Cardoso, a Bia Boca Rosa, a Tatiela Coleia, a Lauren Prota, que é um canal de dança, a Camila Loures, que inclusive o canal dela é uma inspiração pra mim, porque sempre que eu tô sem ideia, eu vou lá no canal dela e vejo um vídeo que dá pra mim gravar e eu gravo, porque ela grava vídeos aleatórios e me ajuda muito. Eu acompanho a Beleza Tim, eu acompanho muita gente peso, inclusive as pessoas que eu conheço, os meus amigos, e isso também foi outro motivo pra me ajudar. Por exemplo, a Carol, ela tem um canal de música e quando eu via ela postando vídeo, eu me sentia muito motivada, porque eu pensava assim, aí como será que é quando ela posta, quando as pessoas falam coisa com ela? E eu criava uma expectativa muito grande dentro de mim. Aí o Luan criou, só que ele deu uma parada agora. A Ana Freire criou e ela também me ajudou muito, porque eu assistia os vídeos dela e eu via o canal dela crescendo e eu ficava muito feliz. E eu ficava imaginando a mesma coisa, aí eu criei e a Ana criou, a Ana Gabriela. Aí era pra mim ter postado vídeo desde o ano passado, só que eu sempre tive muita vergonha e só fui adiando, adiando, porque eu não tinha coragem. Até que chegou um dia que eu comecei a falar com as minhas amigas, só que assim, na brincadeira, só pra ver o que elas falavam. Aí eu falava que ia criar, não sei o que, e elas me apoiavam, falavam que ia se inscrever, ia me divulgar, ia me ajudar. Falei com a minha família, todo mundo me apoiou, todo mundo mesmo, sempre tem aquela pessoa que, por mais que a coisa esteja maravilhosa, ela vai te julgar e vai falar um monte de coisa, mas isso eu nem ligava. Aí eu gravei um vídeo, deu errado. Aí outro dia, eu, de noite, eu não consegui dormir, eu fiquei planejando vídeo... O que é isso? Eu fiquei planejando vídeo toda na minha cabeça, aí eu gravei. Só que eu tava com medo de postar. Aí eu fiquei... Nossa, que um chato. Pesquisando como que era o primeiro vídeo das pessoas, e eu vi muitos, e eu achava... E eu achava, não, eu achei ainda incrível a interação que uma youtuber tem com os seus inscritos. Eu achava muito fofinho o amor que os inscritos tinham com a youtuber, e isso ia me dando expectativa enorme. Até que eu postei. Com medo, mas eu postei. E eu não queria divulgar pra ninguém, aí eu acabei postando nas minhas redes sociais. Inclusive, estão aqui na descrição. Aí eu postei. Aí pessoas que nunca conversaram comigo, começou a conversar, e foi conversando. Pessoas que eu conhecia, só que a gente não conversava, passando a conversar. E foi incrível, porque no primeiro dia que eu postei, já tinha gente falando que gostava de mim, inclusive a Michele. Beijo. Eu vou gravar seu vídeo, eu não esqueci. Aí eu fiquei me sentindo motivada por isso. Aí a cada dia que se passava, eu ia conhecendo novas pessoas, ia ganhando mais inscritos, e esses inscritos conversavam comigo, falavam que gostavam e não sei o quê, falavam um monte de coisa. Inclusive, eu já fui reconhecida na rua, só que essa pessoa não veio até mim. Ela estava com uma amiga minha, que estuda na minha sala, a Bruna. Ela me chamou e me comprometou, e eu tipo... Eu não sabia quem era, se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, para eu saber quem é você, inclusive a Fouca é minha fã, e eu fico muito feliz por isso. Inclusive, tem dias que eu pensei em não gravar, porque a gente perde inscritos, teve um dia que eu perdi 5 ou 7, e isso ficou me fazendo uma coisa bem ruim, e eu queria parar, só que eu via o que outras pessoas falavam comigo, para mim continuar, me cobrava vídeos, eu estava sentindo falta, e foi motivando, e é o que me motiva até hoje. E só para finalizar, eu ainda não desisti de ser modelo, só que eu pretendo fazer psicologia, e um dia talvez enfermagem, e se aparecer alguma chance para mim trabalhar com essa área da moda, eu vou trabalhar. Então, espero ter respondido a sua pergunta, muito obrigada por comentar, um beijo para você, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, e me seguir nas redes sociais. E se você puder, compartilha o meu canal com alguns amigos seus, para a gente bater os 400 inscritos. E é isso, se possível, assiste os meus anúncios, que vai me ajudar muito, sério, eu vou ficar muito grata. E aí, vocês cheguem de falar, um beijo, fiquem com Deus, tchau.